Então, o problema da bebida é mais cultural do que condenável. Se você for na Alemanha, você vai se surpreender. Os pastores bebem cerveja. Se você for em Portugal, você vai ver os pastores, os crentes, bebendo vinho. Jesus bebia vinho e era considerado pelos fariseus beberrão. O apóstolo Paulo recomendou vinho a Timóteo por conta de suas frequentes enfermidades no estômago. Noé se embriagou a ponto do seu filho, Cã, expor a sua nudez. Mas a bebida, nesses casos que eu apresentei do mundo bíblico antigo, era cultural. E Deus não condenou ninguém. Jesus transformou água em vinho numa festa. Pelo menos é o que diz a história bíblica, a tradição, acredita sim. As pessoas costumam beber vinhos na Santa Ceia. Eu frequentava um espaço, uma igreja evangélica, onde a Santa Ceia era servida com vinho. Ainda me lembra a marca, sangue de boi. Então veja o que acontece. Essa bebida é mais cultural e nunca condenável. Há admoestações bíblicas sobre o excesso do álcool. A bebedice. Se eu beber um copo de cerveja ou uma garrafa, eu não vou deixar de ser menos santo ou mais santo, ou mais eloquente ou menos eloquente. Entendeu? Não faz diferença. Se você beber um copo de cerveja ou dois ou uma garrafa, isso não vai fazer com que Deus solte a mão sobre você. Se Deus soltasse a mão sobre uma pessoa que bebe um copo de cerveja, Deus soltaria o corpo dele inteiro sobre um pastor que prega a palavra dele de forma errada. Tal qual pedir o dízimo, fazer campanha, dar um pedaço de pão dizendo que é o corpo. Isso é gravíssimo. Entendeu? Claro que eu não estou dizendo para você beber. Estou tirando dúvidas de pessoas que me perguntam. É pecado beber uma cerveja? Não, não é pecado. Pecado é quebra do padrão moral. Beber faz mal à saúde. Beber consome o seu dinheiro. Porque quem se deixa dominar pela cerveja, não bebe uma só. Até porque uma bebida diurética, que não é como um refrigerante, que você bebe dois copos e fica espufado. Como é uma bebida diurética, geralmente as pessoas costumam beber de seis, doze, uma caixa. Eu conheço...